Pessoal, agora a tríade diminuta e aumentada são tríades um pouco menos usadas, um pouco mais raras de aparecer, tá? Mas com certeza aparecem nas músicas, dependendo do repertório, né, que você está executando, tá? Então, tríade diminuta. O acorde diminuto, como o nome diz, ele seria diminuído, né? A gente tem o menor, o diminuto ele é mais reduzido ainda. Então, olha só, o menor era 1, então 1,5 e 2, né? O diminuto ele já é 1,5 e 1,5. Então, o diminuto ele é formado pela terça menor e pela quinta diminuta. A quinta justa media 3,5, a quinta diminuta ela é um pouquinho menos, ela mede 3. Por isso que é 1,5 e 1,5, tá? Porque a quinta diminuta é 3 tons a distância dela. Então, pensando no dó diminuto, né? Então, dó, mi, sol, primeira, terceira e quinta. Para a gente ter a terça menor seria o mi bemol, né? De dó para mi bemol, 1,5 e a quinta diminuta, sol bemol. Então, a gente tem 1,5 e 1,5 aqui de mi bemol para sol bemol. Mi bemol para fá, 1 tom e fá para sol bemol, meio tom. Então, está formado o acorde, a tríade diminuta, né? 1,5 e 1,5. Pessoal, a tríade diminuta ela pode vir escrita assim, menor bemol 5. Então, é um acorde menor com a quinta diminuta. Esse bemol 5 é para falar que a quinta foi, que a quinta caiu, a quinta reduziu, né? Quinta diminuta, tá? Pode vir escrito dó din também. Dó din significa dó diminuto. Pessoal, falando do acorde aumentado agora. Então, a gente tem um acorde maior. O aumentado, ele está acima do maior. Então, o maior era 2,1,5. O aumentado é 2,2. Então, o acorde aumentado, ele tem a terça maior, que mede dois tons, e ele tem a quinta aumentada. Então, vamos lembrar, olha, quinta justa, 3,5. Quinta aumentada, quatro tons. Então, é por isso que é 2,2 aqui, ó. Porque para chegar na quinta aumentada, a gente precisa de quatro tons. Então, a terça maior é o mi natural, né? É, acorde de dó aumentado. Temos a fundamental, o dó, o mi, terça maior, e a quinta aumentada seria o sol sustenido. Então, de dó a sol, quinta justa. Dó a sol sustenido, quinta aumentada. Pessoal, de mi para sol sustenido aqui, a gente tem uma distância de dois tons, tá? Então, mi para fá é meia, fá para sol é um, e sol para sol sustenido é mais meio, né? Então, deu dois tons. O acorde aumentado pode ter de receber diversas grafias, tá? Pode receber o mais. Então, esse mais não é para falar que ele é maior, né? Esse mais é para falar que ele é aumentado. Ele pode receber o cinco mais, então, cinco mais é para falar que é um acorde com a quinta aumentada, né? Um acorde aumentado. Dó sustenido cinco. Pessoal, observa que o sustenido cinco, o sustenido ele está aplicado sobre a quinta, e não sobre a nota dó. Então, como está entre parênteses, sustenido cinco, é para falar que a quinta foi elevada, tá? Então, dó sustenido cinco é um acorde de dó com quinta aumentada. É um acorde maior com a quinta elevada. Seria diferente se o sustenido estivesse fora do parênteses, que aí seria a nota dó sustenido, né? Então, o sustenido, nesse caso, está aplicado na quinta, uma quinta aumentada. E ele pode também receber o nome de dó cinco a um, dó quinta aumentada. Ou mesmo dó a um, como está aqui no primeiro exemplo, né? Pessoal, vamos montar agora uma tríade diminuta de mi. Então, está aqui, mi diminuto, né? Mi menor bemol cinco. Primeiro, a fundamental é o mi, a terça é o sol e a quinta é o si. Então, o primeiro passo, você conta no dedo, né? Antes de calcular essas distâncias, a gente põe a primeira, a terça e a quinta, né? A fundamental, a terça e a quinta. Então, mi, sol e si. Agora, vamos fazer os cálculos. Vamos lá. De mi para sol, mede quanto? Um tom e meio. Já está correto. Terça menor. E de sol para si, mede quanto? De sol para si, mede dois tons. Pessoal, então, isso é uma quinta justa, mede dois tons. Para ter a quinta diminuta, a gente precisa de um e meio, tá? Então, a gente tem que cair a quinta. Então, bemol na quinta, né? Bemol no si. Agora sim, o acorde está correto, é o mi diminuto, tá? Mi, sol e si bemol. Ele tem a terça menor e a quinta diminuta. Ré aumentado, pessoal. Vamos montar um acorde aumentado agora. Então, o ré, a fundamental é o ré. Terça do ré, ré, mi, fá. Terça do ré, o fá. Quinta do ré, ré, mi, fá, sol, lá. Olha que interessante o que eu falei agora um pouco para trás. Quando o acorde está na linha, fundamental está na linha, 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 linha. Fundamental no espaço, 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 tá? Então, é simples colocar primeira, terça e quinta, né? Linhas ou espaços. Agora, a gente tem que olhar aqui, olha. Se ele tem uma terça maior, se ele tem a quinta diminuta, né? Agora, a gente faz uma análise dos intervalos, né? Então, vamos lá. De ré para fá. Quanto mede de ré para fá? Ré para fá mede um tom e meio. Pessoal, mas para o acorde ser aumentado, a terça tem que medir dois tons, tá? Então, como aqui tem um e meio, a gente vamos elevar a terça, sustenido, né? No fá. De fá para lá agora, de fá sustenido para lá. Fá sustenido para lá mede quanto? Fá sustenido para lá mede um tom e meio. Pessoal, para ser quinta aumentada, precisamos de dois tons. Então, vamos elevar a quinta, lá sustenido. Agora, está correto o acorde ré aumentado, tá? Pessoal, lembrando da armadura, então, que a gente falou, olha só. O acorde diminuto, como ele tem terça menor e quinta diminuta, são notas diferentes da armadura, tá? Então, você vai pensar na armadura do acorde e você vai reduzir a terça e a quinta. Pensando na armadura de mi, esse sol seria sustenido. Então, você tem que reduzir. O si já seria natural, então você tem que reduzir e usar bemol. Então, pensando na armadura, você tem que, no diminuto, a gente tira meio tom da terça e da quinta. No caso do aumentado, a terça maior já é a nota da armadura. Agora, a quinta aumentada é uma nota acima da armadura. Então, pensando em dó, que a armadura é toda natural, então você vai pegar a quinta e elevar. Por isso que tem sustenido aqui. No caso do ré aumentado, pessoal, pensando na armadura do ré. Então, o fá, ele já é sustenido, que está na armadura, né? Então, a terça é maior, é a terça da armadura, fá sustenido. Agora, o lá, na armadura, seria natural. Então, para ser um acorde aumentado, a gente eleva a quinta na armadura, tá? Então, seria lá natural na armadura, mas a gente põe sustenido para que o acorde se torne um acorde aumentado, tá? Então, a gente pode pensar pela armadura ou pelos intervalos. Pessoal, agora voltando no início da aula, vamos fazer uma análise desse trecho. Então, na hora de analisar os acordos na pauta, às vezes a gente tem que fazer uma organização das notas. Às vezes as notas não estão na ordem primeira, terceira e quinta. Então, para organizar as notas, o que a gente tem que fazer é mudar as oitavas. Você não pode mudar de dó para ré, você não pode mudar a nota, mas você pode mudar a oitava da nota. Então, muitas vezes requer uma organização para fazer uma análise da harmonia. Então, esse trecho, a nota mais grave, tá na clave de fá, né? A nota mais grave é o sol e aqui na clave de sol, essas notas mais agudas, é o ré e o si. Então, na ordem que foi apresentado, a gente tem sol, ré e si. Pessoal, sol para ré é a quinta e o si é a terça, mas eles não estão na ordem. Aqui ele tá primeira, quinta e terça. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o si e vamos jogar uma oitava abaixo. Então, jogando o si, essa nota mais alta, uma oitava abaixo, ele já vai aparecer desse modo aqui. Sol, si e ré. Então, o si ele caiu uma oitava e agora as notas estão na ordem correta, né? Então, o sol é fundamental, o si é a terça e o ré é a quinta. Pessoal, de sol para si é uma terça maior, porque são dois tons. E de si para ré é uma quinta justa, né? Mede um tom e meio. Então, esse é o acorde sol maior, formado por dois tons e um tom e meio, formação de acorde maior. Portanto, nesse trecho, nós temos o acorde de sol maior. Esse foi o estudo das tríades e na próxima aula falaremos das tétrades. Tempo, tempo voa, tempo mais que tempo tem, tempo que deixou pra trás. O tempo bom de quando era pequeno tempo e nunca mais voltou ao cais. E nunca mais voltou ao cais. Nunca mais voltou ao cais. E nunca mais voltou ao cais. E nunca mais voltou ao cais. E nunca mais voltou ao cais.